de assunto aqui, porque eu tenho uma pergunta para os meus companheiros de bancada hoje. Vocês se consideram ansiosos, Pondé e Schwartzman? Eu não, só ver a minha postura aqui, eu sou um dos caras mais tranquilos que já passaram por essa bancada. Nem um pouco, tanto que você tirou essa ideia. Eu faço parte, eu contribuí para essa estatística. Depois dos quatro remédios, melhora. Melhora. E olha, o Brasil aparece em primeiro lugar no mundo, quando o assunto é ansiedade. Nos últimos 12 meses, o país liderou a busca pelo termo na internet, segundo o levantamento do Google Trends. Nas ruas da capital paulista, encontrar alguém que se considera ansioso é fácil. Eu sou muito ansiosa, tudo me deixa ansiosa. O dia a dia é muita correria, muita preocupação. Eu quero tudo para ontem, é esperar, esperar alguma coisa, esperar alguém, esperar o ônibus. Me irrita. No mundo virtual, basta escrever a palavra ansiedade. Que inúmeras expressões relacionadas aparecem? Levantamento feito pelo Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais buscados na internet, mostrou que o termo ansiedade coloca o Brasil em primeiro lugar num ranking mundial, à frente de países como Angola, Portugal, Moçambique e Estados Unidos. As principais pesquisas foram sobre crises de ansiedade e os sintomas, que muitas vezes chegam a ser físicos. Falta de ar, sudorese nas mãos. Algumas pessoas até somatizam a ansiedade no trato gastrointestinal, tem sintomas de gastrite, refluxo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Quase 10% dos brasileiros já sentiram sintomas dessa síndrome. Nós estamos à frente do Paraguai, da Noruega e da Nova Zelândia. Esta psiquiatra explica que a ansiedade pode se relacionar com a depressão e que é preciso procurar ajuda sempre que houver sinais de alerta, como insônia ou taquicardia. O brasileiro, no seu coletivo, tem uma certa dificuldade de deprimir, talvez pelo sol, pelo país ser protegido naturalmente. Não é tanto da nossa cultura a introspecção, sabe? O ficar, o se acolher, o se aconchegar. E muitas vezes a vida exige isso. A gente tem uma série de situações que causam tristeza. A gente saber ficar triste é uma grande arma contra a ansiedade. Toda forma de rede de apoio, acho que tem de ajudar, conversar sobre isso, sabe? Procurar, se sentir merecedor desse amparo, sabe? Tentar ter uma pitada de generosidade consigo. Tem de ajudar.